Fala galera do canal Amite 1914, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, pela Volpe Terceirização e também pela Several Shop USA, todos aqui na descrição do vídeo para você saber, principalmente a Several, para você poder fazer sua compra nos Estados Unidos, na 1xbet você vai fazer sua aposta e também da Volpe Terceirização para quem precisa de serviços terceirizados, aqui na descrição da live estão todos os links dos nossos parceiros, é isso daí, os nossos apoiadores do canal. Hoje, para variar, quando o Muralha Verde volta e vai voltar agora bastante, vamos voltar a gravar esses vídeos, porque realmente a gente precisa gravar, porque está difícil, né? Está difícil, cada dia que passa o futebol parece que não quer ser mais resolvido dentro das quatro linhas. É impressionante o que tem acontecido no futebol brasileiro nos últimos tempos, principalmente nesses tempos de pandemia, onde algumas pessoas ainda querem levar vantagem em cima de outras pessoas, né? É um cenário muito triste. Então vamos lá. O que acontece, né? A CBF já tinha se reunido, já tinha dado uma polêmica lá atrás em relação à volta de jogos ou não volta de jogos com o público, sem público, enfim, aquela coisa toda. Aí teve um time, né? O Flamengo, ele conseguiu aí, entrou com uma liminar no STJD, um puta absurdo o STJD ter conseguido essa liminar para que ele possa jogar com o público. Quer dizer, é um absurdo e nenhum outro time dos 19 do Campeonato Brasileiro da Série A foi ao STJD para adquirir esta liminar também, para tentar essa liminar e jogar com o público. Porque nesse momento, os 19 clubes entenderam, naquele momento, entenderam que a isonomia do futebol, a igualdade do futebol, tinha que ser respeitada. Por quê? Porque, de repente, um governador... Porque esse país virou uma bagunça, né? Não é o foco dessa live. Cada um faz uma... Como não tem uma sequência lógica, cada um faz o que quer. Não tem uma determinação geral para quando volta tudo ou nada para os estados. Então, cada estado, cada município acabou e acaba decidindo o que vai fazer em relação à volta ou não da pandemia. Isso não é o assunto desse vídeo, não é o nosso foco, mas só para a galera poder entender o que acontece. Então, tem um governador que libera, um vai liberar com 20%, um vai liberar com 40%, um não vai liberar, um vai liberar em novembro, um vai liberar não sei aonde e fica assim. Então, o que os times entenderam? O que no nosso entendimento é correto? Que é, quando voltar para todo mundo, todos os 20 times puderem ter jogos com o público, o público volta. Quando um dos times, dois dos times, três dos times não puderem ter público, o campeonato não volta, certo? Porque fica igual para todo mundo. Então, isso foi o que foi acordado. E lá atrás, o Flamengo entendeu que isso não era o correto e entrou com essa liminar, no meu entendimento, absurda. Quem quiser, pode comentar embaixo. Se tiver torcedor de outro time também, que não concorda comigo, não há problema nenhum. Aqui é uma opinião e, se você quiser deixar a sua, não tem problema nenhum. Sempre lembrando com respeito, porque opinião, cada um tem a sua e a gente pode debater numa boa sem ter briga, sem ter polêmica. E o torcedor do Flamengo também, se quiser ficar xingando aí embaixo, que é o que a maioria vai fazer, fique xingando à vontade, não tem problema nenhum. Fique à vontade, pode xingar, tranquilão. Vai xingando no comentário aí, não tem problema algum. Mas, então, no nosso entendimento, que eu acho que é o mais justo, todos os times deveriam voltar com torcida, certo? E aí, hoje, foi feita uma nova reunião, que deveria ser com os 20 clubes, e o Flamengo já se manifestou que não iria participar da reunião, porque o Flamengo entende que quem tem que decidir que a CBF não tem competência para decidir a volta do público ou não, e quem tem competência para decidir a volta do público são os governos do Estado. Então, aí, no meu entendimento, se abre um precedente muito grave. Então, você está dizendo que o governo estadual pode interferir nos jogos. até onde ele pode interferir? No público? Na data? Em que mais que o governo pode interferir? Na CBF, que é um órgão, que é uma empresa, é uma entidade que não é governamental. Ela é uma entidade privada que não tem nada a ver com o governo. Então, eu acho que o Flamengo já deu uma errada nesse aspecto. Se você está afiliado a uma CBF e ela dita as regras do futebol, ela dita as regras do campeonato, tem que seguir as regras do campeonato, você concordando ou não. Porque lá no começo do campeonato, todos os times assinam uma regra, uma regra do campeonato onde diz se vai ser um jogo ali, se vai ser um jogo lá, como que vai ser a regra, quantos gols, quantos pontos, e tudo isso eles assinam. Tudo assinam. Então, se você assinou lá atrás, você tem que concordar. Mas, enfim, continuamos. Aí, hoje, então, os 19 clubes, com exceção do Flamengo, que não se reuniu, foram até a CBF, fizeram uma reunião, e decidiram o seguinte. Que, a partir da 23ª rodada, a ideia é que volte o público, desde que todos os times possam ter públicos no estádio. Essa decisão foi unânime, de 16 votos a zero. Lembrando que o Flamengo não votou porque não estava presente nesta reunião. E também foi decidido que todos os clubes vão entrar com um pedido ao STJD para que eliminar que o Flamengo tenha seja caçada, que é o mais justo. Não é correto que esse time tenha vantagem. Por que ele quer ter vantagem? Qual o problema de ter vantagem? Qual o problema em você ter e jogar sem público, como todos os outros times? Qual a diferença? O que eles são diferentes dos outros? Então, eu acho assim, se o Flamengo entende que para ele tem que ter público, faça o seguinte, faça um campeonato só do seu time. Flamengo A contra Flamengo B, contra Flamengo C. Arrume 19 Flamengos aí com os jogadores que vocês têm, de base, e faça um campeonato de vocês, um campeonato brasileiro do Flamengo. Participem só do Flamengo. Não é justo. O campeonato tem que ser igual para todo mundo. E não é questão de ter público ou não ter público que vocês vão ganhar ou vão deixar de ganhar ou perder algum jogo. Até porque, até agora, vocês estão aí praticamente com vários pontos no campeonato, podendo até liderar o campeonato, sem torcida. Então, a torcida não é, hoje, um quesito de você querer ter uma diferença no jogo, ter um ganho de jogo e estar fazendo diferença em você perder ou ganhar um jogo. Então, isso para mim é uma bobagem. O problema é financeiro, né? Provavelmente, o problema deve ser financeiro. Deve ter gasto mais do que devia e agora precisa recuperar essas rendas perdidas aí, esses gastos que tiveram a mais. Então, aí é o seguinte, gastou a mais porque quis, azar o seu. Agora, você não tenta querer burlar uma regra para poder se beneficiar e prejudicar os outros 19 times que estão cumprindo e vão cumprir os jogos sem públicos até a 23ª rodada, se assim, nesta rodada, todos os times puderem jogar. Então, é uma pena, é uma pena, né? Que só mostra que esse time quer levar vantagem. Não precisa levar vantagem, eu já falei aqui. Não precisa levar vantagem. O Flamengo, pela pontuação que tem, ganhando jogos atrasados, vai lá para a ponta do campeonato e até pode ser campeão sem torcida. O Atlético Mineiro pode ser campeão sem torcida e está liderando sem torcida. O Palmeiras pode ser campeão e pode liderar e liderou sem torcida. Então, essa ânsia, essa vontade por volta de público, desculpa, é realmente sem entendimento. É um absurdo, né? A gente tem que entender. Ah, mas o governador do seu estado é um bunda mole que não quer voltar ao público. Amigão, eu não vou discutir se o governador é isso, se o governador do estado é isso ou aquilo. O que interessa é o seguinte. O que interessa é que 19 times pediram e assinaram que os jogos só voltariam quando todos tivessem a mesma igualdade. Então, o senhor Flamengo tem que cumprir essa regra como todos os outros cumprem. O Flamengo é tão time quanto o outro. Ah, mas tem uma torcida. Não interessa. Então, o que eu falei, vai jogar sozinho. Vai jogar sozinho, um campeonato sozinho com a sua torcida e tudo bem. Se vocês acham, torcedor do Flamengo, que o campeonato tem que ser composto por um time só, beleza. O futebol brasileiro tem que ser composto por 20 times. E o que vocês estão fazendo é prejudicando ainda mais o futebol brasileiro. É simples assim. Não estou dizendo aqui que o Palmeiras vai ser campeão com ou sem torcida e que vocês vão deixar de ser campeão com ou sem torcida. A igualdade tem que ser. Time bom ganha com ou sem torcida. Simples assim. Agora, se o time gastou mais do que o Atlético Mineiro também gastou pra caramba, e não está desesperado pra volta do público, então, por que o Flamengo tem que ter a volta do público? Então, acho assim, é uma irresponsabilidade, é uma sacanagem, e vou até falar uma palavradora, é uma falta de caráter da diretoria do Flamengo em fazer uma coisa dessas. impedir uma liminar, querendo levar vantagem em cima dos outros 19 times. É um absurdo. E vou mais além aqui, ó. O Grêmio já se posicionou, porque o Flamengo pode jogar, inclusive, na Copa do Brasil com o público, porque o governador do Rio de Janeiro já vai fazer um evento teste pra liberar o Maracanã para que tenha jogos lá. Então, o Flamengo já pode jogar o jogo da volta, que pra mim é favas contadas. O jogo da volta, o jogo de ida foi 4x0 contra o Grêmio, então, é um jogo que já é favas contadas. Esse jogo já é resolvido, o Flamengo deve passar pra próxima fase da Copa do Brasil. Jogando com ou sem torcida. Com ou sem torcida, o Flamengo deve passar. Então, pra que jogar com o público? Pra que colocar público no jogo? Ah, o Grêmio tá chorando, o Grêmio tá querendo fugir do jogo. Não, o Grêmio não quer fugir do jogo. O Grêmio jogou o primeiro jogo sem torcida, e vocês têm que jogar sem torcida. Será que a torcida não poderia ter feito o Grêmio não ter perdido o jogo ou ter ganho? E agora vocês querem jogar? Ah, mas já tá resolvido. Não interessa que tá resolvido. Interessa que lá, no primeiro jogo, o Grêmio jogou sem torcida. Então, o Flamengo deve, por uma questão de isonomia, por uma questão de respeito ao futebol, coisa que eles não respeitam, jogar sem torcida. Então, torcedor do Flamengo, pode ficar nervosinho, pode ficar xingando, aí não tem problema algum. Só espero que vocês tenham um pouco de decência, né? E o Flamengo desista dessa liminar absurda e pare de querer levar vantagem no futebol, fora das quatro linhas. Porque não precisa, repito, não há necessidade do Flamengo fazer isso. O Flamengo tem um belo time de futebol, tem um belo time de futebol, não precisa disso. O Flamengo, como eu falei aqui, já ganhou de 4x0, pode desatar liquidada a fartura. Pra que jogar com o público? Faça igual o Grêmio, jogue o jogo sem público. Depois não vai ficar com desculpinha que fala, ah, o Grêmio fugiu. Se o Grêmio se sentir no direito de não participar do jogo de volta, porque vai ter torcida, palmas para o Grêmio. O Grêmio tá correto em fazer isso. Isonomia no futebol. A igualdade fora de campo, nas regras, tem que ser pra todos. Aí o time tem que contratar melhor, ser melhor, ser mais eficiente dentro de campo pra ganhar o campeonato. Mas a igualdade fora de campo, o entorno do futebol, tem que ser igual. Então, que essa união desses 19 times continue e que se o campeonato brasileiro tiver que voltar com o público, que seja a 93ª rodada, igual pra todo mundo. Então, é isso que a gente pede. E você, torcedor do time, comente aí e não deixe, se revolte. Isso é um absurdo que o Flamengo está querendo fazer. O Flamengo está querendo levar vantagem desnecessária em cima de público. E você tem que se revoltar contra isso. Então, escreve aí no seu comentário. Também, se não gostou do que eu falei, não tem problema nenhum. Mas comente aí o que você acha dessa decisão absurda do Flamengo querer jogar com o público, levando vantagem em cima dos demais times que não vão jogar acertadamente com o público. Porque ainda não é o momento. E quem vai definir os momentos é o momento, é a saúde, é o governador de cada estado que vai definir. E, por exemplo, em São Paulo, a decisão deve ficar pra outubro, que é provavelmente onde vai ser a 23ª rodada. Então, há de ser respeitado isso não só em São Paulo, como nos demais estados. A data que todos os times puderem jogar, o Flamengo tem que, por decência, coisa que não tem, não tem, está se mostrando que não tem, quer levar vantagem em cima de tudo, tem que voltar ao campeonato na 23ª rodada, se assim todos os times tiverem condição. Portanto, se você está revoltado com isso, deixe seu comentário aí embaixo. Se quiser me xingar, fique à vontade, tranquilamente. Então, sempre que a gente precisar defender o Palmeiras e, principalmente, também, o futebol, porque o futebol é um esporte apaixonante, dentro das quatro linhas, fora do futebol, quando o futebol sai das quatro linhas e começam a ter essas decisões absurdas, a gente tem que se revoltar e criticar realmente. Então, sempre que vocês esperarem, está aqui o Aldo Amadei, Muralha Verde, defendendo a sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras fez minha vida, é você que ofenderam. é você que ofenderam. E aí Tchau.